Então ontem a ocorrência se iniciou por volta das 13h30 da tarde no distrito de Santa Cruz do Cui, nas margens do lago. Foi logo no início da tempestade onde fortes ventos aumentaram bastante as ondas do lago. Isso fez com que a embarcação afundasse com três pessoas dentro. Uma delas, o senhor Marlon, ele conseguiu nadar até a margem, se salvou e solicitou nosso apoio. As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para fazer as buscas e por volta das 9h da noite conseguimos encontrar o Yuri. Foi encaminhado para o hospital e hoje continuam as buscas para tentar achar o Leandro, o pai do Yuri. No caso hoje, então, equipes do Corpo de Bombeiros e da Marinha iniciam as buscas no local para a gente tentar achar com a esperança e deixar com vida.